Receitinha de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer bolinho de chuva. Mas tá, tá, já não tem bolinho de chuva aqui no canal? Já tem, meus amores, mas eu fui adaptando essa receita e cheguei, gente, num bolinho de chuva perfeito, que eu tenho certeza absoluta, que se você pegar pra fazer na sua casa, vai ser sucesso garantido. Mas antes de começar, não esqueça, tá bom, de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e comentar aí embaixo o que vocês estão achando das receitinhas, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Primeira coisa a se fazer, pessoal, é aqui na tigela acrescentar dois ovos, meia xícara de chá de açúcar e uma xícara de chá de leite em temperatura ambiente. Vamos misturar bem. Vamos, então, agora, pessoal, acrescentar duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Amor, lembra muito o mês de casamento, essa receitinha, né? Ela toda semana fazia. Gente, eu amava fazer bolinho de chuva. E na casa de vocês? Vocês costumam fazer bastante, assim, bolinho de chuva? Tem alguma receitinha especial? Porque se tiver, já coloca aí embaixo, tá? O que você coloca de diferente? O que é engraçado é as bolinhas de chuva do começo do casamento, que era até enxergada que eu tava usando um pão de fraco. Por isso que eu falei que eu fui adaptando a receita até chegar numa receita perfeita. Gente, é assim, a cozinha, né? Você cozinhar é desta forma. Você sempre vai adaptando, colocando um pouquinho mais de sal ali, um pouquinho mais de açúcar, de farinha. E quando você vai ver, você transforma numa receitinha perfeita, uma receita de família. Que, no caso, é esse bolinho de chuva, meus amores. Fui adaptando e a gente chegou num bolinho de chuva perfeito. Ó, então você mistura bem. Ah, deixa eu acrescentar aqui. Uma colher de sopa de fermento em pó. Gente, o segredo do bolinho de chuva é você não deixar ele ficar muito mole. Porque isso, gente, é na hora que desanda lá no óleo, é na hora de fritar. Ele tem que ficar assim, pra você conseguir pegar com a colher. Com duas colheres, na verdade. Eu tenho um jeitinho certo de fritar o bolinho de chuva que eu já vou mostrar pra vocês. Eu uso a xícara de 240 ml, tá bom? Prontinho. Então vamos fritá-los. Muito fácil, gente. O óleo já está lá esquentando. Vou precisar de duas colheres, tá bom? Bom, gente, óleo quente. Vamos pegar, fazer o seguinte, ó. Você vai pegar um pouco com uma colher. E com uma outra colher, você vai fazer assim, ó. O legal desses bolinhos, gente, é que eles já viram sozinho. Aí vocês vão me falar. Tatá, mas qual que é o segredo pra não ficar cru no meio? Colocou os bolinhos, abaixa o fogo, gente. Deixa em fogo assim, ó. Nem médio, nem muito baixo. Bem assim, no meio termo, ó. Ó, aqui, ó. Primeira vez ele vira sozinho. Na segunda, você que tem que virar ele, ó. E prontinho, pessoal. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar, escorrer bem. E colocar assim numa travessa com papel toalha, tá bom? Gente, os nossos bolinhos de chuva já estão prontos. Olha só que perfeito que fica. Fica sequinho. E agora, uma dica, né, que todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas é canela com açúcar pra passar nos bolinhos de chuva. Eu tenho aqui já, ó, bem prontinha, tá? A quantidade é a que você desejar aí na casa de vocês. Engraçado que canela é um dilema, né? As pessoas amam ou odeiam, né? Eu amo. E vocês? Amam, gostam, odeiam, sei lá. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês, que eu tenho certeza absoluta que vai ser sucesso, tá bom? Mega beijo. Amo vocês. E até a próxima. Eu vou ficando por aqui, gente. Tem até o cafezinho ali já separado. Olha aqui, ó. Olha só. Isso é o assistente preparado, né? Que belezinha, gente. Fui, eu vou ficando por aqui. Beijão. 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 Beijão.